Oi gente, tudo? Dia de vídeo montação, a Tiffany não vai sair daqui do lado, então ali vai dar uma geral na minha roupa, ela vai aparecer também. Coisas dessa casa, vocês já estão acostumados, né? Como eu falei pra vocês no último vídeo, gostei demais dessa calça, então sim, estou com ela de novo. Ela é mais alta, daí eu me sinto mais confortável de usar com cropped bem pequenininho, que na realidade é uma parte de cima de um pequenininho, mas por que eu preciso saber disso, né? Então, eu vou numa festa hoje que é de hip hop, mas não tem nada a ver, né? Vocês sabem que eu vou com qualquer roupa em qualquer lugar, enfim. Eu estou com a minha maxi argola da Forever, e como eu já falei no último vídeo de look, eu vou gravar um vídeo das argolas. Estou sem batom, porque não consegui decidir. Aí eu estou com esse colete aqui, que na verdade era uma camisa bem grandona da C&A, de muitos e muitos anos, eu desbotei ela, e agora eu cortei as mangas há um tempo atrás, então ela fica parecendo uma regatona cavada. Se eu quiser, eu posso amarrar aqui depois também. Enfim, aqui por baixo eu estou com esse cropped, que na verdade é uma parte de cima de um biquíni, então ele é muito aberto, por isso que eu coloquei mais coisa, ele é só de fiozinho atrás, então coloquei o coletão para ficar mais pesadão e não ficar tão bichca, né? Porque... né? E aí, ele é cropped, eu estou com essa legging que eu mostrei para vocês no último vídeo de montação já, é uma legging que eu troquei num grupo de troca no Facebook, e ela é muito legal que ela parece aquelas que aperta, que segura tudo, mas ela não aperta e não segura, então ela é bem confortável, mas ao mesmo tempo ela não marca, não sei explicar, sabe? Que não precisava apertar, mas senão ia ficar sem respirar. E nos pés eu estou com a minha Timberland, que é a yellow boot, que tem agora bastante modelo inspirado nela, por aí, mas é a minha da Timberland mesmo. E esse é o meu look, vou dar uma giradinha, pra ela se dar uma olhada em todo o amor. Teve gente esses dias que comentou, opa, virei muito rápido, que comentou na minha foto, queria ver a parte de trás do meu cabelo, minha parte de trás do meu cabelo é assim, gente, uma bagunça maior do que na frente, né amor? Nossa, esse movimento deve ter sido esquisito, não tem problema, tô atrasada, vou deixar umas fotos agora no final do vídeo pra vocês, quem quiser conferir com mais detalhe, vê lá no blog, e não esquece de clicar em gostei, quem ainda não é inscrito se inscreve no canal, eu sei que vocês que já são, devem ter cansado de ouvir isso, mas eu vou ter que repetir pra sempre, certo? Então até o próximo vídeo, beijo, tchau gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri